Hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar já, olha como está legalzinho meu cabelo Eu já vou começar fazendo uma humectação do outono, vou fazer uma humectação aqui agora à noite Porque meu cabelo ressecou muito, meu cabelo perde muita água, seca demais Então já vou começar fazendo humectação E nessa humectação eu vou usar esses olhinhos aqui, vou usar esse aqui de óleo de rosa mosqueta Que eu comprei mais para a pele, mas eu vou usar ele hoje no cabelo Diretamente aqui aplicando no couro cabeludo E esse aqui de macadâmia, que eu já mostrei também, esse macadâmia E o óleo essencial de alecrim Vou utilizar aqui ó, ele tem esse... Comprei na internet, tá bom pessoal? Comprei pelo Mercado Livre Ele vem com esse dosador aqui Que fica melhor para você aplicar, tá vendo? E aí eu já vou pegar, vou abrir o cabelo Eu vou aplicar diretamente aqui na raiz, ó Vou vir com ele diretamente aqui, ó Vou soltar aqui ele na raiz Que eu quero que a raiz fique bem soltadinha Eu passo de um, passo de outro também Vou passar desse aqui Agora, abrir e aplicar Processo simples e depois eu vou fazer o enluvamento do fio direitinho E a massagem aqui no meu couro cabeludo É assim que eu vou fazer Eu vou fazer o enluvamento do fio direitinho Eu vou fazer o enluvamento do fio direitinho Eu vou passar trinta, ó E aí eu vou fazer o enluvamento do fio direitinho E aí eu vou passar E aí ele me dá um 발� Só que a gente já percebe que o cabelo fica bem mais macio, aí agora eu faço uma touca nero, assim, deixo bem alinhadinho mesmo o cabelo, com bastante óleo, como eu já falei, e amanhã eu lavo, boto a touca nero aqui por baixo e a touca de setinho por cima pra não sair à noite. Deixa eu pegar a touca. Eu gosto dessa touca aqui, gente, essa touca de R$12,00, aquela que eu comprei em... Aquela de variedades é melhor pra mim, meu cabelo, como minha cabeça é pequena, é melhor do que aquelas outras toucas que é tamanho único padrão, que fica muito fogada na minha cabeça, não dá certo. Esse aqui é um tamanho que dá na minha cabeça, o outro não dá não. Eu tenho duas aí, comprei pra ver se de marcas diferentes dá certo, mas simplesmente fica fogada, não dá certo. Pronto, botei essa aqui, vou botar agora a touquinha de setinho. Pronto. Agora, daqui a pouquinho, né? Pra mim é só amanhã. Daqui a pouquinho pra vocês. Vou mostrar o tratamento. Pronto, hoje eu pôo o cabelo bastante oleoso. E aí, pra eu tirar esse óleo aqui, pra me ajudar, vou passar escala. Escala, escala como sempre. Utilizo muito esse produto. Aí eu vou passar aqui no cabelo, tô só vou passar e já vou lavar. Fazer um novamente aqui. Aí assim eu consigo tirar o melhor. Mas aí, gente, amanhã eu lavo novamente meu cabelo. Quando eu faço uma equitação, eu lavo meu cabelo dois dias seguidos. Pra tirar todo o óleo que tem no cabelo. O óleo que fica aqui externo. Que às vezes é mais difícil de você conseguir tirar esse óleo do cabelo. Pronto. Eu lavei meu cabelo com dois shampoos. Eu lavei esse aqui, ó. Eu lavei com esse da Felps. Um shampoo de fortalecimento. E esse aqui da L'Oreal Profissional. Esses dois. E agora, gente, eu venho já com o Neutra Química. Caiu. O Neutra Química aqui é agora. Porque eu não fico mais sem esse produto. Eu já falei pra vocês. Aí esse daqui já tá quase no fim. Sortei só um pouquinho. Vou dar uma lançada aqui. E aí eu já comprei outro, ó. Já comprei esse aqui. Porque é uma diferença muito grande. E você vai sentir aí no cabelo depois. Ele é assim. Um pouquinho lilás. Depois que você começar a utilizar esse produto no seu pós-química aí. É muita diferença. Você pode passar bem aqui. No seu couro cabeludo. Quem nunca viu utilizar esse produto. Tem resenha aqui no canal. Vou deixar um link aqui em cima. Falando um pouquinho mais. Pra você ver como esse produto. Me ajudou muito. Agora vou desembarassar aqui. E passar mais produto. Mais Neutra Química. Que eu passo bastante aqui. No cabelo. Eu vou aguardar aqui agora o tempo de pausa em 15 minutinhos. E dessa vez eu não vou usar máscara. Eu vou deixar só o neutro aqui. Porque mesmo vou condicionar. Vou botar aqui. Pronto. Retirei o Neutra Química aqui. E utilizei esse condicionador aqui, gente. Ultimamente eu estou utilizando mais esse condicionador aqui da Amende. Ele é muito bom. E agora eu vou estar utilizando esse aqui. Esse é um livinho com proteção térmica da Boticário. Que eu gosto bastante. Sempre tenho feito esse procedimento. Quatro panos desse livinho. E dois desse óleo aqui também da Boticário. Ai, vou derramar. E dois desse daqui da Boticário. Esse olhinho é muito bom. Porém ele fica um pouquinho oleoso se você passar demais. Se você passar com o cabelo já escovado. Eu sinto que o cabelo fica um pouco oleoso. No caso, o meu cabelo. Aí eu uso ele assim. Essa misturinha quando o cabelo está úmido. Porque o cabelo fica extremamente macio. Fica muito legal mesmo o resultado. Bom, gente. Eu achei que dessa vez. Eu caprichei bastante. Na chapinha do cabelo. E ficou bem baixinha mesmo. Parece que alisou bastante dessa vez. Também mudei a temperatura da chapinha na parte de trás aqui. Que eu usei a 230. Dessa vez eu já usei a 250 graus. E aqui na frente eu continuei usando 230 graus. Porque meu cabelo eu acho que não aguenta temperaturas muito altas. Que é da linsa extrema. Que ela parte da temperatura máxima. Então, eu uso na penúltima temperatura, geralmente. E aqui na parte de trás. Dessa vez. Aí eu usei na temperatura máxima dela. Eu achei que dessa vez meu cabelo aguentaria. E eu acho que vai dar certo. Espero que desce. Mas eu só vou saber mesmo depois, né? Se não vou ter um corte químico. Ó. Tá vendo? Ficou muito liso. Muito liso mesmo. O resultado. Dessa vez. Tá vendo? Bem alinhadinho. Até o volume. Achei que deu uma reduzida. Ficou bom o resultado. E aí, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar secar naturalmente. Que eu também gosto sempre de mostrar meu cabelo seco, natural. Pra você tirar as suas dúvidas, conclusões. Caso você queira fazer algum procedimento no seu cabelo também. Se você quiser. Não tá perdendo tempo. Não tá utilizando dicas inúteis aí. De algumas coisas. De algumas pessoas que deixam dicas que não são válidas. Eu vou deixar a experiência do meu cabelo. Caso você queira fazer algum procedimento no seu também. Certo? E aí, eu já volto com o cabelo seco, natural. Pra mostrar pra você o alisamento. Como ficou com essa progressiva. Que eu utilizei. Que eu não falei. Mas eu usei a CBA Atlantis novamente da Portier. Voltando aqui com o cabelo seco. Naturalmente. Pra mostrar. Como ficou o resultado do tratamento. Tá vendo? Tá dando pra ver que deu um brilhozinho. Melhorou bastante o ressecamento. O cabelo tá bem levinho. Porque meu cabelo se seca demais. As pontas melhorou muito também. Deixa eu mostrar aqui as pontinhas. Tá vendo? As pontas melhorou bastante. Então, é fundamental você ter uma rotina de cuidados aí do seu cabelo crespo. Porque vai fazer toda a diferença. Vai ajudar você a manter o seu cabelo na cabeça. Como eu sempre faço. É sempre um processo difícil que você pode enfrentar com o seu cabelo. Você pode aí estar enfrentando um corte químico. E de repente, de uma hora pra outra, o cabelo não se desenvolve algumas vezes. Mesmo assim, continue com a sua rotina de cuidados. Mostra só um pouquinho aqui a raiz. Como ficou o alisamento dessa vez. Eu achei que alisou muito mesmo dessa vez. Eu consegui. Tá vendo? Melhorar muito a aplicação. Que da outra vez, eu acho que eu não apliquei direito. Tá vendo? Eu achei que pegou bem melhor dessa vez. Ficou bem lisinho. Tá vendo a raiz? Deixa eu virar aqui pra você ver cá atrás também. Como é que tá aqui o alisamento. Eu acho que consegui alisar quase 100% o meu cabelo. Dessa vez. É porque quando a gente não grava o processo todo também, é melhor que a gente consegue fazer melhor. Mas quando a gente tá gravando, a gente tem que ter atenção à gravação, tem que ter atenção à luz, a várias coisas e não consegue fazer direito. Então, quando você não grava, o resultado acaba ficando bem melhor que você vai tirar sua atenção só pro cabelo. Passa um olhinho aqui também ainda, vou usar esse aqui, esse da Lola. Muito bom pro cabelo, quando ele tá mais seco. Esse olhinho é muito bom. E utilizar veneno é levinho, bastante nas pontas, principalmente. É um olho que não vai deixar o cabelo pesado. Aqui, o cabelo absorve bem rapidamente. O meu tipo de cabelo. Não tem gente que tem cabelo oleoso aí, não consegue tá passando muito. Mas o meu aqui, ele absorve muito rapidamente. Ó. Tá vendo? Pra mim, o resultado ficou excelente mesmo. Todo o processo que foi feito, que foi envolvido aqui. Desde o tratamento que eu fiz, ao produto utilizado, foi uma boa escolha. Então, é isso. Muito obrigada a você que está aqui, que tá inscrito no canal, que comenta, que compartilha. Valeu? Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda você não for inscrito. Fica com Deus. Tchau.